Oi galera do Wave! Gente, nós estamos aqui para mandar umas energias positivas para vocês e dizer que aqui o Triângulo Mineiro está difícil também para a gente nessa coisa da metodologia, do espaço Wave de 30 dias, 115 mas a gente está botando muita fé que vai dar certo e que está dando certo mesmo as vezes que está faltando um pouco de comunicação a gente está enfrentando várias dificuldades financeiras e tudo mas eu tenho certeza que esse décimo Wave vai ser lindo, 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 lindo porque 10 anos de história, gente, não é brincadeira só que a gente vai se perguntar assim mas o que é essa galera? Será que eles fumaram umpa? Estão tão animados assim? Só que não A gente vai mostrar para vocês por que a gente está tão animado assim vamos lá, gente? Vamos lá Andando pela toca Aline quer dar um recado Oi Aline, tudo bem? Vai, Claudio Oi, Jaqueline, Oi, Gabi Oi Essa aqui Essa aqui, ó é a cultural do primeiro seminário do Levante Popular do Triângulo Mineiro E é só por causa disso que a gente está muito animado A gente só está muito animado porque está todo mundo junto e quando a gente está junto as coisas acontecem E a gente quer mandar esse recado para vocês aqui do Triângulo Mineiro que vai ser lindo, maravilhoso, de luta Filma a Jeff que está indo para o Despo Wave E a gente quer mandar para vocês que quando a gente está junto tudo vale a pena Tudo, tudo Vamos caminhando Aqui que respira no chão Vamos caminhando O que não pode comprar O que não pode comprar O que não pode comprar Não é É isso aí É isso aí É isso aí, Despo Wave Vai dar certo Valeu Valeu Gente, eu vou ser O brinde Ninguém vai ver o brinde Que lindo Que lindo Ficou lindo